Muito bem-vindos ao Projeto 1919. Pessoal, vamos lá. O que vem a ser isso, então? O Projeto 1919 nada mais é do que uma iniciativa para poder trazer mais conteúdo técnico aqui para vocês, para os nossos alunos. Então, quinzenalmente, às terças-feiras, às 19h19, nós teremos encontros técnicos, tá? Nós teremos ali lives gratuitas para quem aqui se inscrever, onde nós vamos debater assuntos técnicos. Que assuntos serão esses? Exemplo, o primeiro, agora, por coincidência, nesse dia 19 de dezembro, também conhecido como hoje, às 19h19, a gente vai conversar bastante sobre laje treliçada. Então, nós temos um histórico dentro da plataforma engenhebem.com gigantesco de atendimento a suporte aos alunos. Então, com isso, a gente consegue chegar naqueles temas que são mais relevantes, aqueles temas que precisam de um detalhamento maior e que precisam ali ser discutidos ao vivo, tá? Até servindo como tirar dúvidas também. Bem, então, laje treliçada, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar ali sobre concepção, sobre carregamento, sobre cálculo, sobre análise, sobre softwares de cálculo, o que a gente consegue fazer com o Eberic, com o TQS, com o CPCAD, e o que a gente não consegue fazer. Detalhamento, a gente vai conversar também, como a gente consegue um detalhamento ali, um pouco mais rico em detalhes também, um melhor detalhamento das lajes treliçadas, que tipo de documento é legal levar para a obra. E é isso que a gente vai conversar, pessoal. Então, os temas sempre são parecidos com esses, tá? Temas técnicos que demandam ali um detalhamento um pouco maior. Então, fica o convite para vocês. Vai ter um link aí para vocês em algum lugar aqui, para poder fazer a sua inscrição. Então, clicando aqui no Projeto 1919, você vai receber os comunicados dos temas e também vai ser lembrado ali, vai ser notificado quando a gente tiver para iniciar ali o nosso evento. Todos, exclusivamente técnicos, tá? A gente não vai fazer nenhum lançamento de curso, de conteúdo, nada disso. A gente vem realmente ali para poder atender uma demanda específica dos alunos e a presença de vocês ali é muito, muito bem-vinda. Falando aqui sobre o tema de hoje, então, vamos lá. A gente vai entender como gerar esse tipo de detalhamento aqui no Eberic, como chegar nisso daqui. Antes, a gente vai ver ali concepção, cálculo, análise. A gente vai ver como chegar também nesse tipo de detalhamento aqui no TQS, como gerar aqui relatórios de blocos, de quantitativo também, como analisar isso, uma planta de montagem dessas vigotas da nossa laje, também ali dos blocos de enchimento. No CIPECAD, a gente vai entender também o que a gente pode fazer no CIPECAD, o que a gente não pode, como é que a gente pode detalhar uma laje. Aqui está meio bagunçado, está vendo? O CIPECAD é um pouco mais complicado para trabalhar com laje estrelissada. Eu quero explicar para vocês um caminho um pouco melhor também, mais produtivo. A mesma coisa aqui com relação a cálculos, está vendo? Nós temos aqui uma planilha que eu vou disponibilizar para vocês, onde a gente consegue fazer o dimensionamento de lajes estrelissadas quando a gente precisa calcular à mão, ou então quando a gente precisa conferir o resultado do software de cálculo, porque a gente achou que ficou muito carregado, enfim, a gente não está conseguindo entender aquele resultado do software, a gente recorre aqui às nossas planilhas para poder entender realmente o que está acontecendo, principalmente através de análises. E também como gerar esse tipo de detalhamento aqui, que é o tipo de detalhamento que eu gosto. Aqui eu tenho uma planta de forma, aqui eu tenho uma planta de montagem, aqui da laje estrelissada, que eu tenho o tipo da laje, eu tenho aqui o bloco de enchimento, quando eu tenho o bloco cortado também tem um detalhe aqui. Aqui nós temos também uma planta, olha só que planta legal e simples, de entender principalmente na obra. Ferro negativo, eu tenho também aqui por opção, eu escolhi mostrar a malha pop aqui, a malha construtiva, e também tenho aqui as minhas estrelissas, assim como todos os quantitativos. Vamos entender como trabalhar com laje estrelissada, de forma a realmente atender o canteiro de obras, que esse é um dos grandes objetivos dos projetos. Espero vocês quinzenalmente às terças, às 19h19. Não se esqueçam de se inscrever para que vocês sejam notificados e avisados dos assuntos. Um grande abraço e até mais.